Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Tente Tech, aqui é o Rodrigo Vaz falando. Trago hoje para vocês uma Smart Band da Redmi, a Redmi Band, que está aqui na minha mão. Primeira Smart Band que a Redmi produz, a Redmi que é uma empresa subsidiária da Xiaomi, criada e administrada pela Xiaomi, para trazer produtos com um custo um pouco inferior. Essa pulseira aqui, ela custa na faixa de R$100, já com frete, tudo incluso. Eu vou deixar o mesmo link da loja onde eu comprei essa pulseira aqui no AliExpress, vai estar aqui na descrição do vídeo. E por que eu coloquei no título do vídeo para você não comprar antes de assistir esse vídeo? Porque essa pulseira aqui, vocês vão ver durante o vídeo, ela não tem por enquanto o idioma em português. Você vai ter disponível apenas o chinês e o inglês. Mas ainda assim, para você ter o inglês, tem um detalhezinho que você tem que fazer ali, então acho que você vai ter que assistir o vídeo para poder entender. Já deixa aquele like no vídeo para você não esquecer depois, se você não é inscrito aqui no canal ainda, se inscreva e marque aí o sininho de notificações. Participem também dos meus grupos de cupons e promoções no WhatsApp e no Telegram, que eu atualizo com novas ofertas todos os dias, sempre de lojas confiáveis, para vocês poderem comprar tranquilos, tá bom, gente? Me sigam também pelas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, vai estar tudo aqui na descrição do vídeo, certo? E além disso, as minhas rifas também ativas no canal, vai ter um link aqui embaixo com rifas ativas. Ali vai estar explicando para vocês como é que faz para participar e quais são as rifas que estão ativas nesse momento, beleza? Vamos bora lá então para esse unboxing com review inicial da nova Redmi Band da Xiaomi. Partiu! Está aqui em mãos, galera, o pacotinho da Redmi Band. Vamos para aquele unboxing raiz, né, que há muito tempo eu não faço aqui para vocês. Vamos remover aqui essa embalagem e vamos acessar aqui o relógio. Está aqui na mão. Vê bem protegido, tá? Uma embalagenzinha bacana aqui, proteção de bolha aqui, né, de ar, bem legal. Um adesivinho, não sei para que que serve isso, mas veio de brinde. E está aqui a caixinha da Redmi Band. Bom, vamos abri-la aqui, vamos ver o que que vem aqui dentro da caixinha. Vou tirar aqui mais um lacre. Soltei aqui. Vamos abrir. Já estamos vendo aqui, ó, ele traz manual, isso, manual. E aqui em cima, vamos ter que abrir também. Em cima, vamos ver. Aqui a gente tem a pulseira. E mais nada, tá, gente? É só a pulseira e o manual que eu acho que junto com o certificado de garantia. Vamos dar uma ajeitada aqui. Aqui nós temos o manual todo em chinês, tá? Com o QR Code, que a gente já sabe que é um aplicativo que a gente tem que baixar. E aqui do outro lado, também. Tudo em chinês, tá, gente? Ele não tem manual nem em inglês. Só em chinês. Aqui está a pulseirinha. Vamos pegar ela aqui em mãos para a gente poder ver qual é o esquema aqui dela. A gente já consegue ver que aqui tem um botãozinho aqui embaixo. Vou tentar aproximar para vocês verem, tá vendo? Tem um botãozinho aqui e a tela. Ela não é toda completa, né, de tela. Só vendo pelo reflexo da luz aí, ó, a marcação da tela. É uma tela de 1.08 polegada, uma tela TFT, com uma bateria aí para 14 dias de uso e com certificação IP68 5ATM, tá, gente? Ele tem essa pulseira aqui de silicone, uma pulseira boa, de boa qualidade, tá? Uma pulseira legal. E o carregamento dele, eu já sei que não é por indução, por conexão, cabinho. Até por isso que ele não traz nenhum tipo de cabinho. Aqui a gente tem apenas o sensor de frequência cardíaca, aqui embaixo, tá? Monitoramento. E a entrada para carregamento, ou é aqui em cima ou embaixo, não lembro agora. E a pulseira, ela é bem difícil para você soltar. Soltei. Aqui, desse lado, aqui em cima, nada. Ele só tem um QR Code e não tem nada, tá? Então, a parte que carrega é aqui embaixo. Pronto, aqui, ó. Aqui a gente vê que ela tem uma conexão, ok? Para você espetar num carregador USB, numa porta USB e carregar a pulseira. Vou colocar de volta aqui, vou ver se ela está com carga e vamos ligar ela. Aqui, galera, a pulseira está ligada, tá, gente? Ela está com essa informação, esse cadeadinho, quer dizer, está pedindo para a gente conectar a pulseira. Então, agora a gente vai pegar aqui o smartphone, eu já escaneei o QR Code, já baixei aqui o Xiaomi Wear, tá, gente? Tem que ser a última versão, você vai fazer o login na sua conta da Xiaomi e vai abrir aqui para adicionar dispositivo. E aqui, seleciona a Redmi Band. Ele já vai encontrar ali, bem rapidinho, tá? Você clicou ali, vamos clicar aqui em Agree e Continue. E ele vai chegar a mensagem aqui pedindo para aceitar a conexão. A gente clica ali e ele vai seguindo aqui com a conexão, tá vendo? Tudo conectado, fechei aqui. Então, já está sincronizado, a gente já está na tela inicial. Aqui, quando a gente roda para baixo, a tela da Redmi Band, ela está toda em chinês, tá, gente? Infelizmente, deixa eu dar um foco só na pulseira para vocês poderem ver aqui. Ela só tem em chinês. Mas, para isso, a gente vai ter que vir aqui no smartphone que está conectado. Acessar aqui as configurações, idioma e região, tá? Aqui ele está com o português Brasil, você tem que mudar para o inglês. Inglês dos Estados Unidos. Concluído. Alterar para inglês. Vou botar minha senha. E ele já alterou todo o smartphone, incluindo aqui a pulseira também, como vocês vão ver aqui, ó. Status. Frequência cardíaca. Exercícios. Deixa eu botar mais próximo para vocês poderem ver aqui, tá? Exercícios. Previsão do tempo. Notificações. E aqui em mais. Em mais é o não perturbe. Alarme. O tema, que é o watch face. Aqui a gente tem o controle de música. Cronômetro. Timer. Buscar o smartphone. Alipay, que não vai funcionar para a gente, só lá na China. E aqui em settings. Você tem brilho. Vamos aumentar o brilho. Vou botar o brilho máximo aqui. Aqui a gente volta. Restart, que é para desligar, né? A pulseira ir ligar de novo. E o Reset, que é para voltar aos padrões de fábrica, tá? Supervision, About e Privacy. Aqui a gente volta também. Então, é isso que a gente tem, tá? Aqui na tela inicial, quando a gente joga aqui da direita para a esquerda, é para fazer pagamentos. Como eu falei, não vai funcionar para a gente aqui do ocidente, tá? Tem que abrir alipay e cadastrar e a gente não consegue fazer isso, tá bom? Vamos voltar aqui. Tela inicial, da esquerda para a direita, controle de música. Bom, galera, aqui na tela inicial, quando a gente joga assim, ó, de baixo para cima, a gente tem status, que é passos dados, distância, calorias e vezes que você ficou sentado por muito tempo parado, tá? Aquilo é o sedentarismo. Frequência cardíaca, ele não vai monitorar que eu não toco ele no pulso. Atividades físicas, corrida externa, corrida interna, ciclismo, caminhada, idle time. Eu não sei o que que é. Vamos voltar aqui. Aqui em temperatura, não tem nenhuma temperatura ainda aferida. Ele vai parear ali com o smartphone. E vamos aqui em notificações, também não tem nenhuma. Aqui a gente volta. E em mais, como eu já mostrei para vocês ali. Ele está fazendo a sincronização aqui, ó, com a SmartBand. Você pode mudar aqui o Watch Face. Ele tem duas opções. Vamos aplicar esse segundo tema. E já foi, ó. Está aí para vocês, ó. Segundo tema já aplicado na Redmi Band. Eu vou colocá-la no pulso aqui para a gente ver como é que fica. Eu vou tirar meu Watch CT 2. Não fica triste não, é que a gente já vai se falar de novo. Espera aqui tranquilinho, tá bom? Se o papai só vai fazer um teste aqui rapidinho, a gente já volta. Vamos lá. Vamos colocá-la aqui. E está aí, galera. Ó, a pulseira já colocada no pulso. Um estilo quadradão. Não sei, cara. Não achei muito legal, não. Não achei muito bonita, não. Prefiro o estilo da Mi Band 4, uma coisa mais arredondada, tá? Não ficou bonita, não. Sinceramente, falando para vocês. Pelo menos no meu gosto aqui. Deve ter gente que vai gostar, vai achar top e tal. Mas para mim aqui, eu não curti esse estilo quadradão, não. Vamos pegar aqui, vamos ver a aferição. Frequência cardíaca. E está aí, ó. 89, 90. Agora parou ali, 88. Bacana. Aqui no aplicativo, a gente tem aqui em Online Band, você tem outras, várias opções, dezenas, se não centenas de opções. Acho que dezenas, né? Para você mudar a watch face aqui da sua Redmi Band. Vou colocar alguma outra mais animada aqui, mais colorida. Deixa eu dar uma olhada aqui. Para a gente poder ver. Pronto, essa daqui. Upload e utilizar. Vamos ver aqui como é que ela fica. Ele vai fazer aqui o download da imagem. E vai passar para a pulseira, tá vendo? Está fazendo a sincronização aqui. Vai concluir agora aqui. Concluído, tá? E está aí para vocês, ó. É uma watch face até bonita. Diferente. Como eu falei para vocês, a taxa de ocupação de tela dela não é muito grande, tá? Não é aquela tela toda cheia, mas você consegue ver bem aqui, né? Consegue ver bem legal. É bem nítida, né? Você não vê a imagem pixelada. E isso já é um excelente passo. Aqui pelo aplicativo, o que a gente tem mais? Alarmes, notificações, guia de usuário, conexões adicionais. Vamos ver se tem algum update para fazer. Ele está verificando. Não tem nenhum update para ser feito. Aqui em data ele vai mostrar para a gente as atividades já realizadas, o histórico delas, como eu não tenho nenhuma feita ainda. Aqui frequência cardíaca. E aqui você tem as suas informações de atividades que você pode configurar aqui. colocar peso, medida, altura, metas e aquela coisa toda, ok? É um aplicativo bem simples também, bem fácil de você mexer. Mas o único porém é que você vai ter que deixar o seu smartphone todo em inglês para poder ter a sua pulseira em inglês também. Tá vendo? O meu smartphone já está todo em inglês aqui. As configurações. Então se você não domina o inglês, vai realmente ficar difícil. Aqui a pulseira não estava acendendo a tela quando eu mexia, agora está. É lógico, eu tinha que vir aqui nas configurações adicionais aqui do aplicativo, tá? Aqui, ó, Adicional Settings. E aqui, Idol Alert? Não, aqui embaixo. Raise to Light Up. E aqui eu tive que ativar para ficar todo o dia ativado. Você pode colocar o horário que você quer, que ela esteja funcionando dessa forma ou não. Mas eu coloquei pelo dia todo. Então agora é só você virar assim que ela já vai acender a tela e mostrar para vocês. Galera, não tem muito mais o que mostrar. Teria que fazer alguns testes aqui, mas enfim, não tem tantas opções assim. Quando você recebe uma chamada nele, você não consegue atender direto. Ele vai só notificar para você. Vai só avisar que você está recebendo uma chamada. Ele tem conexão Bluetooth 5.0. Ele conecta com Android 4.4 ou superior. E conecta também com iOS 9 ou superior. Mas foi isso, então, galera. Está na mão aí para vocês a Redmi Band, por enquanto, só em inglês ou chinês. Beleza? Eu não sei até quando. Quando é que a Xiaomi vai disponibilizar isso para o português. Não sei nem se vai, sinceramente. Não posso garantir isso para vocês. Mas, para quem sabe inglês, para quem entende inglês, dá para usar de boa. Beleza? Foi isso, então, galera. Muito obrigado a todos. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço e até a próxima. Valeu. Fui. 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 A CIDADE NO BRASIL